Música Fala galera, beleza? Bom, esse vídeo do Rock Band foi enviado por um internauta americano da música Simple Man do Liner Skinner Espero que vocês gostem muito, adorem e inscrevam-se no nosso canal Agora vamos ao que interessa e vamos ouvir este clássico do Rock Band Pode rodar aí Música 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 Mama told me When I was young Trept beside me My only son Listen closely To what I say And if you do this Then I want Some son Don't take your time Don't let you go Troubles will come They will face You'll find the woman You'll find love And don't forget son And be a song And be a song And be a song Can I do Or be a song And you'll love my state And be a song Can I do A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.